Quase 74% das famílias do programa Bolsa Família tiveram acompanhamento de saúde no primeiro semestre de 2015. Para continuar dentro do programa, é preciso que as gestantes façam o pré-natal e as mães mantenham o cartão de vacinação dos filhos em dia. O acompanhamento de saúde do Bolsa Família é feito a cada seis meses. As famílias com crianças de até 7 anos e gestantes podem procurar o posto de saúde a partir do dia 18 de agosto para fazer o acompanhamento do segundo semestre.